Finalmente, depois de um mês de espera, recebemos uma nova atualização aqui no Fortnite Atualização 17.20 E cara, com ela eu trouxe muitas novidades Tem muita coisa nova no Fortnite Finalmente, conteúdo E no vídeo de hoje eu vou contar tudo o que chegou nessa nova atualização a 17.20 pra você aí Mas você tem 5 segundos pra deixar muito like e se inscrever no canal Senão vai acontecer alguma coisa que eu não consigo pensar no momento Ó, tá vendo aquele miósco ali, ó? Aquele miósco ali na estante? Vai te pegar, hein? Toma cuidado Apoia o código, hein? Ele vai te pegar Deixa o likezão aí, se inscreve no canal Muito obrigado a todo mundo que você tá deixando like, se inscrevendo, acompanhando Sério, vocês mudam a minha vida, então tamo juntas E olha o que eu não faço, cara São 5 horas da manhã pra gravar esse videozão aqui pra vocês Então deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo Seguinte, rapaziada, já saiu tudo que era pra ter saído aqui da atualização 17.20 Agora vamos falar tudo o que chegou nessa nova atualização Tanto os cosméticos, tanto o evento ao vivo Tanto mudanças no mapa, tanto novas armas e muito mais que você vai ver nessa atualização nova Seguinte, chegaram novos estilos para o Axolot Exatamente, aquela skinzinha do Axolot recebeu um novo estilo E agora parece de praia esse estilo aí, interessante, diferente Temos uma jogadora de golfe, que ela foi atualizada, na verdade ela recebeu um novo estilo Temos também novas telas de carregamentos Uma sobre a FNCS que eu achei absurda, muito linda E outra que parece ser um mundo colorido ali, com uma líder de equipe de abraços lá no fundo Novas skins também chegaram aqui para o jogo Que no caso temos um pacote aí que parece ser de golfe Parece ser jogadores de golfe na verdade A skin do Bugha chegou junto com o cachorrinho dele que eu achei muito fofinho Um personagem amarelo que tem uma capa vermelha chamado Dojo Eu não sei se ele é um personagem de alguma outra coisa que fez parceria com o Fortnite Ou se é uma invenção da Epic Games Comenta aqui embaixo se você souber, por favor Uma nova skin Concept aí chegou ao Fortnite finalmente E é uma skinzinha ruiva, uma cartola E eu já mostrei ela há muito tempo atrás aqui Em um vídeo falando sobre as skins que iam chegar de Concepts E ela chegou E também temos algumas skins, um pacote de skins reativas com envelopamento Exatamente, você não ouviu errado Envelopamento, a gente vai poder escolher o envelopamento e colocar na roupa do personagem Mano, absurdo demais Eu quero muito saber aí, testar alguns envelopamentos usando essas skins Quando ela chegar na loja, obviamente eu vou comprar E não esqueça de comprar você também usando o código CASTOR na loja E temos aqui também todos os bundles que foram atualizados e podem chegar aqui ao Fortnite E um deles é o bundle do capanga, exatamente os capangas Será que finalmente receberemos aí eles aqui na loja de itens Pra gente comprar e poder usar nas partidas, a gente tá usando a mística É, então, vamos ver se a gente realmente vai chegar aí Mano, esse pacote, vou te falar, já faz um ano Que a gente tá esperando esse pacote dos capangas chegarem aqui ao Fortnite E fazer uma unzinha no meio do vídeo aqui Só pra avisar vocês que eu não tinha falado ali antes Mas, basicamente, esse daqui é o método de gameplay dos espaços prediletos dos itens Ou seja, você pode já selecionar aonde sua pump, sua R, sua SMG, sua sniper, sua cura vai pra cada slot Ou seja, eu pus o meu espaço, no caso minha pump, no primeiro slot A R no segundo, sniper no terceiro, cura o explosivo no quarto E no quinto a minha cura Isso aí pode ser mudado durante as gameplays Mas, basicamente, essa é a forma que eu utilizo E tem como a gente tá vendo aí, configurando automaticamente Porque a gente, às vezes, cai em cima de um loot já com vários itens E a gente só aperta ali o botão de pegar E os itens já vão ir organizadinho pro seu inventário Assim você não vai perder tempo pra poder organizar e acabar tomando aquela sniper Ou, simplesmente, você não vai perder aquele tempo Se alguém já estiver chegando atrás de você pra te eliminar Outra coisa também é que a gente teve uma mudança no mapa Perto de Castelo do Coral apareceu aqui um setup ali de alienígenas Parece que no Castelo do Coral, um novo equipamento alienígena está sendo configurado Possivelmente, pronunciando alguma mudança em breve Que, no caso, será o do evento ao vivo Com certeza, eu tô muito empolgado por esse evento ao vivo Comente aqui embaixo o que você espera e o que você acha sobre esse novo evento Temos aí também um novo LTM No caso, é o Google Late Game E esse novo LTM aí tem nove inventários exclusivos Agrupados de três carregamentos de equipe A tradução aí do Google é incrível Grande objetivo, aterrize em um depósito de suprimentos para competir por saques extras Outro novo LTM atualizado Pink Freeze Pink X Freeze, no caso, é picareta gelada? Não sei Corra mais rápido com sua picareta equipada Emote pra curar, materiais e itens de construção limitados E também aqui foram atualizadas as novas armas do Fortnite Exatamente, chegou aí a nova arma, Graft Foi atualizada nos arquivos O Hypec já tinha falado dessa arma há muito tempo E agora ela foi confirmada e ela foi atualizada Ah, lembrando, rapaziada, apoia o código Castor na loja de itens É só lá, apoia o criador e coloca lá o código Castor KSTUR, clique em aceitar e prontinho Você já está me apoiando Muito, muito obrigado a todo mundo que me apoia Temos aí também textura 3D sobre a nova mãe Atualizada e adicionada nessa 17.20 Então, evento ao vivo possivelmente vai acontecer Temos também aí um novo abdutor Exatamente, aqueles abdutores que ficavam em cima das cidades Que abduziam a gente Agora ele vai estar aí com uma nova textura Um modelo diferente E também a gente pode encontrar um portal em cima ali dele Que a gente usa, obviamente, para teleportar Mas o servidor ainda está fechado A gente não sabe como é que ele vai funcionar Mas comenta aqui embaixo nos comentários Como você acha que ele vai funcionar Como que é que ele está funcionando aí Você já jogando Fortnite Comenta aí embaixo Arquivos do evento ao vivo foram adicionados no Fortnite Principalmente referente aos contadores de evento ao vivo A gente sempre está ansioso aí para ver o contador Para poder ir contando os dias Já literalmente contando as horas Para assistir o evento ao vivo E agora os contadores foram atualizados aqui no Fortnite E isso é muito bom Isso é muito legal A gente está vendo aí os contadores de evento ao vivo Atualizados aqui no Fortnite E finalmente voltando A gente vai poder ver, contar e ver o evento ao vivo no dia E é assim que ele aparece Mudança no mapa Agora temos um arco-íris do Fortnite Exatamente Ele apareceu no trailer do Buga No momento lá aparece o arco-íris lá de fundo E agora ele chegou ao Fortnite É assim que ele está aparecendo no mapa A gente não sabe ainda porquê desse arco-íris Aparece alguma campanha Já que a gente tem aí várias coisas coloridas nessa temporada Nessa atualização E também temos os envelopamentos Que mostra Pride É, é, Waps No caso, envelopamentos Pride E por enquanto o Castelo do Coral está intacto Ou seja, sem alterações no Castelo do Coral Por enquanto Só que não se confunda Vai ter alterações sim Destruição do Castelo do Coral ainda está confirmada Por causa dos arquivos do jogo Temos a destruição de Castelo do Coral Só não aconteceu agora Ainda bem que não aconteceu agora Eu estava muito preocupado Dessa mudança do Castelo do Coral Ser de uma atualização para outra Mas ainda bem que não foi Possivelmente vai ser durante o evento ao vivo E sim, a nave mãe pode dar uma volta completa ali No mapa E depois subir para Castelo do Coral Vamos ver como é que vai funcionar isso E vamos ver se aí também É a nave mãe que vai fazer isso Se não o abdutor E já sabíamos que ia ter A nova aba social aqui no Fortnite E agora está mostrando aí Como é que é mais ou menos que vai ficar E essa aba social Mano, é absurdo O Epic Games já falou isso Que eles querem transformar o Fortnite Em basicamente uma plataforma social Para você tanto se divertir com os amigos Postar foto e várias outras coisas Com o Fortnite Exatamente O Fortnite vai ser basicamente uma rede social E é isso que o Fortnite está querendo Criar uma plataforma aí Com vários minigames Vários minijogos aí E também com a aba social E aí mais ou menos Como é que está ficando por enquanto Vamos ver como é que vai ser Quando chegar na aba final Eu estou bem curioso para saber E usar aqui com vocês Comenta aqui embaixo se você vai usar A aba social do Fortnite E aqui está a gameplay Da nova arma Gravity Gun Que chegou no Fortnite A nova arma aí Do Rick Sanchez Que no caso que apareceu Lá no trailer do Fortnite Ele utilizando aí Para poder segurar o carro E jogar no posto de gasolina Nos jogadores E agora a gente pode estar vendo Isso aí acontecendo agora No Fortnite Ao vivaço No meio da gameplay Mas é isso então galera Clica no seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E entre no nosso Discord O link do Discord Está aqui na descrição É só você entrar lá E falar que veio pelo vídeo E clica nesse vídeo Que está aparecendo aqui do lado Agora sim Tchau 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 Tchau